Apesar de coronavírus e tempos de incerteza, o CAA, Centro de Integração Empresas-Escolas, registrou um aumento de mais de 100% em vagas de estágio e jovens aprendizes no mês de julho, durante a quarentena. As vagas de aprendizes cresceram em 101%, enquanto as vagas de estágio em mais de 99% neste mês. O estado de São Paulo, seguido pela região norte do Brasil, foram os estados que conseguiram manter significativamente o número de vagas durante esse período de calamidade. A seguir, entrevistas com alunos de comunicação que conseguiram seus empregos justamente nesse período de quarentena e de incertezas. Meu nome é Afela Lima, eu tenho 20 anos e eu fui contratada 17 de março, assim que começou a quarentena. Meu nome é Geisa e eu estou no meu emprego atual desde 1 de junho de 2020. O processo seletivo foi composto por duas etapas. Primeiro, um teste online e depois uma entrevista, propriamente dita. E, ao ser entrevistado online, eu achei que eu me senti mais tranquilo, porque estava dentro da minha casa e achei muito mais cômodo. Então, para mim, foi melhor do que uma entrevista presencial. Eu fiz um teste online e duas entrevistas. Geralmente, eu fico muito tensa para fazer entrevistas tanto online quanto presencialmente. Do processo seletivo online, foi tranquilo. Eu me senti mais segura, porque eu sempre fico mais nervosa se eu tenho que fazer processo seletivo em alguma empresa. Eu me sinto muito pressionada. E, sendo online, eu fiquei... me senti mais segura. O que foi ao contrário da entrevista, que eu me senti mais pressionada por telefone, porque foi por telefone, do que seria normalmente. A minha relação com os colegas de trabalho, eu acredito que é muito boa. São todo mundo pessoas muito legais de trabalhar, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente. Mas não acredito que isso influencie em tanta coisa assim. Eu acho que trabalhar com pessoas que a gente nunca viu, no começo pode ser um pouco complicado, porque não é isso que a gente pensa, né? Logo no começo, quando a gente começa a trabalhar em algum local. Mas acho que com o tempo a gente vai se acostumando e depois a gente pega a prática. Isso aconteceu comigo. Se eu pretendo continuar no emprego pós-quarentena, talvez sim. Eu gosto muito com o que eu trabalho hoje em dia, apesar de não ser a minha área. Mas o que faz eu gostar muito é toda essa equipe, que é super legal, o time é como se fosse uma família mesmo. Então, talvez sim, talvez sim, ou talvez não, explorar áreas novas. Só o futuro direto.